Eu mato esse monte de merda. Eu mato a seguir outra vez. Mas vocês não vão fazer nada. Nós já temos problemas que cheguem. Eu não sei o que faço se viro o Jaime nesse animal. Eu não sei mesmo. Oh Lara, porquê que não me disseste nada? Porquê? Eu pensava que tinhas fugido de mim. Eu pensava que não gostavas de mim. Não é que parvo isso. Eu adoro que para com isso. Eu não podia contar a ninguém. Não teve nada a ver contigo, nada. Mas era por isso que andava as duas horas sagradinho? Sabias disto, amor? Sabia. E não contaste porquê? Porque a Lara pediu para não contar. Por não contar. Mas porquê, Pombinha? Porquê? O Jaime andava a chatear-te atrás de ti. Porquê que não nos disseste? Nós ajudávamos-te. Eu fiz um acordo com ele. Eu não contava nada e ele alibava-me. Matei-se animal. Só que o problema é que ele traiu-me. Isto era tudo uma manipulação para se livrar das acusações de assédio e tramar o Simão. Calma. Só como? O Simão foi preso como principal suspeito pela PJ. E atirou-se ao Rio de Ouro. Como é que... São poucos os que se atiram ao Douro e... Isaura. Simão é forte. É lutador. É. Mas o Rio... Onde é que vai? Onde é que havia de ir? Vou dar cava do canastro a esse filho de uma égua malparida do Jaime. Não, não, não. Vais piorar as coisas, avô. Não vou piorar. Oh, filhinha. Esse Jaime merece isso e muito mais. O Jaime não interessa para nada agora. O que interessa agora encontrarmos o Simão? Isso é que interessa. É. Mas, ó boneca, se ele não apareceu até agora, eu... Tchau.